O seguidor da página do Facebook, você que nos acompanha nas mídias sociais da Super Itapuã, você vai me perguntar o que eu estou fazendo, mostrando para você o mapa do globo. Quem vai contar para nós é esse desafiante dos cinco continentes. Vivendo os cinco continentes, explica para nós que experiência é essa, meu amigo. Boa tarde. Um curitibano em terras patobranquenses, seja bem-vindo. Boa tarde para vocês todos. É um projeto extremamente ousado que a gente vai começar agora a partir de 1º de... Eu acho que eu vou tirar a marca. Pode, fique à vontade. Muito obrigado. Eu vou começar agora dia 1º de dezembro e nós vamos dar uma volta ao mundo em cinco anos. Esses cinco anos nós pretendemos passar por 120 países. Se a gente fizer uma média de 20 países, de 20 cidades a cada país, eu vou rodar alguma coisa como 2.400 cidades. Pode ser que eu faça um pouco mais, que é muito provável, ou um pouco menos, que é pouco provável. Esse projeto nasceu ano passado, em agosto do ano passado. Eu sentado no meu escritório, mexendo com o mercado de capitais, já tinha cansado disso. Eu sou uma pessoa aposentada, minha mulher também é aposentada, que vai comigo, a Silvia. E a gente começou a pensar de como que a gente faria para dar uma volta ao mundo. É um tipo de projeto que ele contempla as cidades menores, que é o que a gente pretende, de cada país. Porque as cidades maiores, Paris, Londres, Lima, aqui no Peru, Buenos Aires, não que não sejam legais. Mas você andar em uma cidade dessa não mostra os hábitos daquele país. Os hábitos a gente conhece nas cidades menores. Nesse intervalo de tempo, a gente vai também passar um pouquinho na África. Mas por que? Existe algum preconceito com a África? A África hoje é um país pobre. Ela é muito pobre. Com raras exceções, com alguns países que são países, digamos assim, que fazem parte do nosso G20. São os 20 países mais ricos do mundo. Faz parte dos BRICS também, que é no caso da África do Sul. A gente tem algumas dificuldades que a gente não vai resolver o problema dessas dificuldades todas. Mas a gente vai colaborar com um pouquinho de nada. Esse pouquinho, o que eu posso fazer nesse pouquinho? É ajudar, às vezes, uma pessoa que está extremamente necessitada, às vezes com fome, às vezes sem ter uma vestimenta adequada. Então, é um trabalho, digamos assim, social. Não é uma caridade. Caridade de você dar dinheiro é um tipo de caridade que não me agrada muito. Eu prefiro trocar o meu serviço, trocar os meus ouvidos, as palavras de alguém que está precisando conversar com você. Certo. E aí, o teu objetivo com essa viagem é conhecer essas pessoas, ajudar essas pessoas nos cinco continentes do globo. A gente pretende rodar os cinco continentes, só não vamos rodar o continente maior aqui, que é esse que fica aqui no marco. Ele é extremamente gelado, até não o coloquei aqui, extremamente gelado. E a gente rodando esses cinco continentes, a gente vai ter uma passagem por países de primeiro mundo. E, basicamente, esses países todos da África e do Oriente Médio, quando a gente pega, e o sudoeste asiático, são países que já sofreram muito com guerras. Exato. E hoje estão tentando se recuperar. A gente vai passar por todos eles, se Deus assim quiser. Quando começa essa viagem? Essa nossa aventura deve começar agora no dia 1º de dezembro de 2021. Ela não começa completa. Porque se você esperar para completar todo o seu projeto, você não começa nunca. Então, o que vai acontecer? Nós vamos sair e, no meio do caminho, você já falou que tem alguns mapas que você já fez. Eu já fiz todo o continente americano. Todo o trajeto já está pronto. Todo. Todo. Esse senhor já tem experiência? Já tenho pronto. Não, tenho pronto. Pesquisei e fiz todo o trajeto. Já fiz o trajeto de Portugal, de Espanha, de França, de Reino Unido, de Bélgica, de Holanda, de Alemanha, de Suíça, da República Checa e da Austrália, da Austrália, perdão. Você não já fez na Itália? Ainda não. Quando eu estiver no caminho, terminando a minha viagem aqui por Miami, quando eu passar para lá, eu vou fazer, durante a viagem, eu vou fazendo aos pouquinhos o meu roteiro previsto desses países todos. Porque é impossível você sentar e fazer, em um ano, 120 países. Agora, é isso que eu ia perguntar. Essa é uma missão de vários anos, né? Seria uma missão de vários anos, mas que a gente consegue fazê-la durante o percurso que você está fazendo. Mais ou menos, quanto tempo o senhor imagina para os cinco continentes? Nessas contas todas que a gente faz, isso tudo é previsto. Eu acredito que em cinco anos a gente consiga rodar tudo. Mas se diz, mas tem país que você vai ficar pouco. Tem país que a gente vai ficar muito pouco. São países que geopolíticamente hoje estão complicados e que então a gente vai passar lá porque é obrigatório. É absolutamente obrigatório, porque senão eu não faria isso. Eu faria de uma outra forma. Mas de que forma? Eu faria de avião ou de navio, tá? Não faria dessa forma. Tá certo. Essa forma então que agora eu quero conhecer, e o pessoal que está em casa também nos assistir, que é conhecer que é esse motorhome que o senhor construiu. Quanto tempo faz que o senhor está construindo com a ajuda também de uma empresa, né? Esse motorhome, na realidade, ele foi construído pela empresa lá em Novo Hamburgo. Certo. E essa empresa, ela construiu de acordo com aquilo que a gente acreditava serem as nossas necessidades. Como eu não tinha nenhuma experiência, eu comecei assistindo todas as noites, até duas, três horas da manhã, vários vídeos. Para poder montar a forma com que eu gostaria que ele ficasse. Quando eu digo eu gostaria, eu estou falando no nome da Silvia, da minha mulher, que nós dois é que vamos fazer essa viagem. Essa viagem. Apresenta para nós a casa móvel. Vamos apresentar. Então, isso aqui é a porta de entrada principal. Ela tem um nome, né? Ela tem, tem. Essa casa é uma homenagem que a gente está prestando a um cachorro que a gente gostava muito, que eu chamava de Zimigili. Então, faz favor, vamos entrar. Eu só vou... A gente tem um procedimento. Ah, certo. E é um procedimento muito... É aqui que o senhor vai ficar por quantos anos? Aqui é que a gente vai morar por cinco anos. Nossa! É bastante. Pode entrar. Posso? Mesmo a função só? Pode entrar. Então, aqui a gente tem a cabine. Certo. Essa cabine é uma Mercedes Sprinter 516. Então, está com o motor preparado também. Todo preparado. A suspensão também preparada, reforçada. Eu tenho aqui uma alcova. O nome não é muito bonito, não. Mas isso aqui é uma cama extra. Então, aqui pode dormir uma pessoa. Eu tenho vários armários aqui. Tank, né? Que a gente tem. São coisas que a gente guarda no dia a dia. A gente divide o motorhome em sala e cozinha. A cozinha, ela tem. Lembra que eu te falei que a gente tem uma cozinha externa lá fora? Certo. Daí, ela tem uma cozinha. Isso aqui é uma pia com água quente e fria. Ela tem que estar equipada, né? Tem. Ela tem aqui um fogão. Um fogão a gás com acendimento automático, com proteção do gás. Se der um vento apagar, ele corta o gás. São produtos que nos auxiliam e são, tecnologicamente falando, top de linha. Certo. Tem o micro-ondas, que todo mundo conhece. Tem um forno comum, que a gente vai aqui, de vez em quando, fazer uma pizza, algum assado. Isso aqui a gente chama de dinete. Ela vira a cama, você tira essa mesa e prepara isso aqui. Vira uma cama de 1,85m por 1,40m. Consegue dormir uma pessoa, não no dia a dia por 5 anos, mas por uma semana, duas semanas, você consegue dormir aqui tranquilamente. Duas pessoas. Eu tenho, no caso aqui, um termômetro. Tem que, né? Eu vou acionar ele hoje. Ele tem a temperatura outdoor, que é lá fora, e a indoor. Tem a umidade lá fora, externa. Aqui a umidade interna, pressão barométrica. O que ele acha que vai acontecer? Claro. Isso é uma previsão que ele mesmo faz. Agora, entrando um pouco mais aqui para dentro. Olha, ele está um pouco inclinado. É, por causa da gente comentou antes do solo, né? A gente tem uma geladeira com freezer. Tem que, né? É necessário. Então, eu tenho o freezer aqui, a geladeira, que funciona. Ela é uma geladeira 220, ela consome muito pouco, tá? Então, eu tenho condições de deixar com essas quatro baterias, ela funcionando direto. Agora, é um projeto que o senhor demorou quanto tempo para fazer o projeto? O projeto em si, ele demorou alguma coisa como três, quatro meses. Por quê? Porque a gente foi estudando, tá? O que a gente gostaria... Por que eu não abro mão? Eu não abro mão de um box. Eu queria... Deixa eu só... Tranquilo. Só lhe mostrar aqui. Eu vou acender as luzes. E para acender essas luzes, eu tenho que fechar aqui... Ah, com certeza. É tudo minimamente planejado. Olha aí, ó. Então, voltando aqui... O espaço é pequeno, então tem que estar tudo bem planejado. Nesse box aqui, eu digo, eu não posso abrir mão disso. Eu vou tomar banho aqui todos os dias. Sim. Durante cinco anos, né? Não, durante cinco anos, tá? Então, é importante que ele tenha um espaço que eu me sinta à vontade. Eu não sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,80m, 100kg de peso, tá? Então, agora, vindo um pouco mais para cá... Aqui é a área do casal, daí. Aqui é a área que a gente tem... Nós temos uma televisão no quarto, tá? Que, num primeiro momento, ela pega... Eu tenho quatro câmeras de segurança. Se eu estiver dormindo aqui e sentir algum barulho, alguma coisa estranha, eu ligo, ela não tem som, eu vejo o que está acontecendo em volta. Pode ser um animal querendo entrar aqui dentro, ou um animal racional ou irracional. Irracional. Então, a gente tem os armários. Os armários. Aqui eu também tenho armários, gavetas e armários. Tudo bem planejado. Tudo bem planejado. O que a gente tem mais aqui? Aqui eu tenho um climatizador. Esse climatizador, ele dá uma sensação agradável, ele reduz uns 3, 4 graus de temperatura. Tá com ele dormindo. Quando você não quer ligar, esse carinha aqui de cima. Que é um ar-condicionado, tá? Esse é um ar-condicionado, de fato, e de direito. Que você põe aqui 21 graus, ele traz para 21 graus. E o climatizador é mais tranquilo para poder dormir. O climatizador, ele é 12 volts. Esse ar-condicionado, eu só consigo ligar quando eu estou com, ou com o gerador ligado, ou com, eu estou em um camping em que eu tenho acesso. Eu estou flugado a uma energia elétrica do camping, que pode ser 110, 220. Ele tem uma conversão automática dos dois. Deixa eu ver o que mais que tem de... Ah, tem muita coisa. A gente foi mostrar, é também... É, a gente vai indo... Mas o interessante é que vamos poder acompanhar também essa viagem, né? Não, não. O senhor vai estar produzindo conteúdo, e tem o site Vivendo os Cinco Continentes, vai ter as páginas também para a gente acompanhar. Todo mundo vai querer curtir, porque, afinal de contas, é uma experiência única. É, o site, que é www.vivendo-cinco-continentes, o cinco não é por extenso, é o número cinco, continentes.com.br. Dizem, ah, mas é uma coisa, não é tão moderna assim. Um dos meus, digamos assim, objetivos é estimular pessoas com a minha idade, que vou fazer 70 anos agora, em breve, a viajarem e fazerem esse tipo de aventura, esse tipo de projeto. Desenvolverem um projeto, a gente está disponível para poder ajudar. Nada, nada é segredo. Nada é segredo. Tudo que eu consegui, eu passo. Tudo que os outros conseguiram e me passaram, eu passo também, resumido, para que você possa desenvolver o teu projeto. Dentro desse site, você vai ter algumas coisas muito interessantes. Quem somos conta a minha história, a história da Silvia, roteiro realizado em termos de países, roteiro realizado em termos de continente, por país, eu já tenho alguma coisa como 50%, 60% dos roteiros previstos, aí eu vou ter o roteiro realizado e vou ter o diário de bordo. Mas, poxa, diário de bordo, acho que não existe mais isso, ninguém faz. Mas sabe por que eu vou fazer um diário de bordo? Porque quando eu voltar, daqui a cinco anos, eu não vou me lembrar o que aconteceu nos primeiros dois meses, três meses. E a gente tem a intenção, quando eu voltar, de escrever um livro. Nossa! Para escrever um livro, eu preciso ter uma memória que eu não tenho, então eu vou escrevendo. Certo. Registrando. Hoje eu passei aqui e registro, hoje eu passei ali e registro, e vou indo, vou indo, vou indo, vou indo, vou registrando em todas as cidades que a gente passou, em cada um dos países. Que experiência maravilhosa! Aí tem uma coisa também bastante interessante, além disso tudo, que é onde estamos. Eu tenho um equipamento, que quando eu era motocicrista, eu sou ainda, mas agora já vendi a minha moto e já estou trocando a chave para um outro tipo de locomoção. Que é um aparelho que eu colocava no meu braço, e ele me dava, com um erro muito pequeno, de 50 centímetros, onde eu estava no mundo inteiro. Uau! Esse equipamento, ele vai fazer parte do nosso motorhome, da nossa casa rodante, da Zemigli, e ele vai dizer, na hora que você clica, ele vai dizer, abre um mapa, em cima desse próprio aplicativo, tanto no seu celular, quanto no teu notebook, ou PC, ou qualquer equipamento que você tenha, que consiga acessar. E ele vai dizer aonde você está, com a precisão de saber o nome do posto de gasolina que você parou. Ô, louco! Se você parou num posto de gasolina, que é o que a gente vai parar bastante, para poder dormir, com segurança, ele vai dizer onde você está. Então, todo mundo vai saber onde o senhor está. Não tenho dúvida. Não tenha dúvida. E a gente vai acompanhar, com certeza, vai trazer mais detalhes aqui. mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela passagem, veio visitar os parentes, dizer, se despedir por um pequeno período de tempo, e volta com a bagagem cheia de conteúdo, e a gente com certeza vai acompanhar, para e passo também, aqui na nossa página, no Facebook da Super Rádio Itapô. Muito obrigado por nos convidar, para conhecer a sua casa, como é que é? A Casa Rodante? A Casa Rodante. A Casa Rodante. Obrigado, Luiz, pela sua oportunidade, de a gente, digamos assim, expor o nosso projeto, e o início agora, ele é um projeto, nós vamos ter muita coisa para se adaptar ainda, porque não somos experientes, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar colocando para as pessoas que ouvem a Itapuã, que acessam as redes sociais da Itapuã, tenham essa facilidade, e que eu consiga, de alguma forma, inspirá-los a fazer a mesma coisa. Sejam jovens, sejam de meia idade, ou sejam pessoas de idade já, pessoas mais maduras, como eu, a fazerem isso aí. Exatamente. Muito agradecido. Curti a vida, né? Curti a vida. Hoje, dia de finados, uma boa reflexão. Curtiu hoje? É isso aí. Com certeza. Muito obrigado, viu?